Fala meus amigos do canal, tudo bem? Parque de Ibirapuera, São Paulo. Dá uma olhada aqui, puxar no zoom, um peixe morto, isso mesmo. A água desse laquei evaporou. O que está acontecendo com o nosso planeta, pessoal? Hoje é dia 15 de 10 de 2024 e eu estou aqui no Parque de Ibirapuera e eu vim conferir se era verdade, e é verdade mesmo, a água evaporou, secou totalmente, tá? Deixa nos comentários aí, deixa aí o que está acontecendo, se sabe de alguma coisa. porque eu moro há 35 anos aqui em São Paulo, nunca vi isso na minha vida. O lago aqui em Ibirapuera secar e matar os peixes, né? Olha, aqui nessa direção aí na frente, a Assembleia Legislativa, tá? Eu estou no Parque de Ibirapuera mesmo e deixa nos comentários, se inscreva no canal e compartilhe.